E aí, a nossa questão número 1, eu vou procurar, porque eu desci, eu desci, eu vou procurar, e aí... E aí, vai acompanhar, tudo bem visto? Tchau! A nossa... I'm going to... I'm going to... I'm going to... So, I'm going to... E aí, a minha... Pensei, o que é bem! E aí, 왜, para que... Eu acho que é com o lado! I'm going to... I'm going to... I'm going to... E aí... a da vida com ele. Agora, a questão que eu não falo, o que eu fiz? Se eu não, eu ainda não me falo. Eu ainda não falo com ele. Eu ainda não falo com ele. Eu ainda não falo com ele. Obrigado.